Bolsonaro veta a lei Paulo Gustavo e gera revolta ao público. Sim, pra quem não sabe, o presidente Jair Messias Bolsonaro vetou o projeto ao qual as pessoas queriam botar a lei Paulo Gustavo. E ao vetar essa lei, muito rebuliço aconteceu na internet. Se posicionou a mãe, o esposo do Paulo Gustavo, que é o Tales Bretas, que veio a público falar sobre o repúdio do veto do presidente por meio de postagens. A mãe dele também, tá? E o médico também desabafou o Tales que isso não existe, que tristeza ver nosso país tão desarticulado politicamente, sem saber defender os interesses da cultura e o bem-estar do povo, e fez várias lamentações na web. E a mãe de Paulo Gustavo também, gente. Então, diante desses fatos de que realmente aconteceu, o que é que vocês acham? Qual a opinião de vocês? Comentem aí abaixo, deixem um like, se inscrevam e compartilhem esse vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho